Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra DJJKC porra, só putaria, só intimação É que a linhagem da filha da puta hoje em dia Troca a buceta por droga, ela trova as colega E vai pra favela, bebe em brasa, na onda se sobe Então joga pro forneiro, que ele te taca piro Joga pro JKC, que ele te taca piro DJJKC Ah, pitbull Que ele te taca piro Que ele te taca piro Que ele te taca piro Então joga pro forneiro, que ele te taca piro Joga pro JKC, que ele te taca piro Se dá pro bec, põe na seda, boca dó de chamas puta O JKC que patrocina as vagabundo O JKC que patrocina as vagabundo O Jat, o Jat, o Jatacaceque pa' transfer nas vagabundo Mexa pro bec, põe na seda, boca dó de chamas puta O Jatacaceque pa' transfer nas vagabundo Que ele te taca piroca, te taca, te taca piroca Te taca, te taca, piroca, te taca, te taca, piroca Te taca, te taca, te taca, te taca, te taca, piroca Vida pro pé que põe na seda, boca dói e chama as costas O Jatacaceque pra dancer na saca DJ Jatacaceque, pô Só putaria, só intimação, hein DJ Jatacaceque Ah, piti, pô, sem coleira Toma!